Essa tá batendo o coração, não quer ver que essa bola apregue na boca, ela tem que ir direto, beleza? Morro doce? Morro doce! Morro doce! Já me deu uma bretinha aí, viu? Já me deu muita coisa não! Uma peça, não fica uma burra, se quer uma outra na régua! Pra não matar! Que? Vai ter o número doce! Vai, rapaz! É, seu neto! Mas já levou uma bretinha aí já! Duas! Vai resistir no cartório! Caramba! Vai, olha! Que difícil! O que ele achou? O que ele achou de negociar o passe? Ele achou de descrever... ...uco que ele achou de negociar o passe... ...é, né!? Tem já tá um trampo todo, né? Bebe, bota aí, bota o café. Pode, dez. Não, não. Pera aí já tá um trampo, já, gai. Fazem essa década doido pra ele. Você tem medo de escorre. E aí, você tem medo de escorre. E aí, esse aqui é gostar de porra. Ah, é da hora. Ô, opacão. O que é isso, velho? Não vai ir aí, que foi, né? Música Muito obrigado, meu. Foi antes de fazer um pouco pra o que você fez? Porque é meu. Você não é velho, é meu. O que quer que eu faça? E o que você gostou do que na pista do ritmo, mas o que você faz é legal. Quando você faz, você faz um pouco de comida. Segura a chuva, filho? É, agora nas partes. Entendi. Estou assim mesmo, pai. Olha você, que é legal. É, chega aqui, velho. Chega aqui, na 11 horas. O que é isso aí? Samuel, pega essa E você, já ganhou? Dependendo, vai vai Você é o famoso Jardão do Jaraguá Vamos ver se essa vai também Tá parecendo aquela do Calecinho É Na Calecinho, eu tô no final Ai, já dá pra cantar E o pai Henrique? É você e o moleque? Sim Aí vai atrás Pega né Leve seus nomes A gente tá precisando da passagem Vem, tentador Fala, se for 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 Fala 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 Vai Vale Vai Parece ir Vai O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Ah, o que não pode não? Se não for, Deus me exige Ele não pode, mas ele tá aqui Ele não pode, mas ele tá aqui Quem tem rodada? Ah, mas você é você, você perdeu É igual a música, você vai errar É igual a música, você vai errar É igual a música, você vai errar A gente vai participar, sai tudo Tá ouvindo essa parada? Eu sou eu, você é você O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É temps que dá Você vai recorrer Você aqui na jornada? É desconhecido Eu ganhei nessa infecção Sei Eu vou jogar com você Eu vou jogar com você Não vai embora do vídeo se deixar o seu like, assim você apoia o canal Tamo junto e até a próxima sinuqueira Tchau 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 Tchau